Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda mesa, Tradução e Feminismos, do sétimo Encontro por Falar em Tradução. Antes de fazer aqui a apresentação das nossas duas convidadas hoje, eu vou fazer uma super breve audiodescrição para fingir acessibilidade, já que, infelizmente, o nosso intérprete voluntário ficou doente, então a gente não vai poder ter a interpretação de livros. Então, meu nome é Érica, eu tenho cabelo liso, castanho, tenho olho azul, sou branca, está aparecendo só o meu osso no quadradinho, eu estou na sala da minha casa, a parede é branca atrás, tem um padrão fundo, eu estou com uma blusa meio marrom, um pouquinho estampadinha, com roxinho, umas flores roxas. Hoje eu vou apresentar, tenho o prazer de apresentar essa mesa, que vai proporcionar para a gente um diálogo sobre o papel da tradução para a circulação de teorias e ações feministas e do pensamento interseccional de atoras contemporâneas, apresentando exemplos de traduções de obras escritas e traduzidas por mulheres, a partir da experiência como tradutoras das nossas duas convidadas. Eu vou apresentar as duas já e depois eu já passo a palavra para a Sheila Miranda, que é quem vai começar o nosso debate hoje. Então, a Sheila Miranda é doutoranda do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, é mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de Barcelona. Ela é professora do Programa Formativo em Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida e é também jornalista, pesquisadora audiovisual, preparadora de textos e tradutora. Co-traduziu Viver uma Vida Feminista, obra da pesquisadora anglo-australiana Sara Hamed, acho que eu falei certo, publicada recentemente no Brasil pela editora Ubu. A nossa segunda convidada é a Camila Von Holder-Ferr, doutoranda em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e bacharela em Filosofia pela Unicilus. Também atua como crítica literária em jornais e revistas, sobretudo na Folha de São Paulo. Como tradutora, verteu para o português obras de, entre outras, Bernardino Ivaristo, Patti Smito e João Didion. Eu quero agradecer novamente a presença das duas, é um prazer tê-las aqui com a gente nesse debate hoje e passo então a palavra para a Sheila. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada pela apresentação, Érica. Eu também vou começar aqui com a minha audiodiscreção. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ondulados, compridos, olhos castanhos, estou com uma blusa de manga curta, rosa escuro, e aqui atrás de mim é possível ver umas estantes com livros, estantes não, prateleiras com livros. Eu estou aqui na minha mesa de trabalho, de onde eu costumo também traduzir as obras que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, dividir essa mesa com a Camila e participado por ir por falar em tradução, um evento que eu já acompanhei em outras edições e que é tão bom, é um eventão semeador de boas discussões, né? Eu quero agradecer de novo a Érica, até pela participação dela super recente no trema, que é o Encontro de Mulheres, Tradução e Mercado Editorial. Eu faço parte da comissão organizadora desse evento, que aconteceu agora no finzinho de setembro. e foi muito interessante ter a Érica lá, porque ela comentou um pouco sobre o processo de tradução de uma obra feminista, que chama Nossos Corpos por Nós Mesmas, que tem muito a ver com a saúde da mulher, com a autonomia dos corpos, e tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. É uma obra monumental no tamanho, na importância, e também imagino que no esforço, né? Para traduzir, para coordenar um trabalho tão grande, né? Em extensão e importância como aquele. Então, obrigada, Érica, e imagino que todo mundo que esteja assistindo a essa mesa pode se interessar por essa obra, recomendo que vocês também procurem saber. Eu vou falar um pouco hoje sobre os critérios que guiaram o processo de tradução desse livro aqui, O Viver Uma Vida Feminista, da Sarah Ahmed. Sou uma das contradutoras dessa obra, da versão em português dela, mas antes de falar especificamente sobre essa tradução, eu queria dividir com vocês um pouco um levantamento que eu fiz do percurso de tradução de obras, sobretudo obras teóricas de feministas, aqui no Brasil, desde 2015. Eu fiz esse levantamento para um curso que eu dei na Casa Guilherme de Almeida, no finalzinho do ano passado. Eu dei esse curso com a Maria Tereza Merebi, que é uma colega querida lá, de pesquisa na USP também. Eu dei esse curso e foi interessante fazer esse levantamento, porque a gente vai percebendo uma série de afinidades e de movimentos que aconteceram no mercado editorial de 2015 para cá, em relação à publicação de obras feministas. E eu acho importante observar, porque aí a gente entende um pouco o contexto de publicação da obra da Sarah Ahmed aqui. Então eu vou compartilhar a minha tela com a minha apresentação, que aí a gente vai passar por uma série de capas, de livros, enfim. Dá um segundinho que eu vou compartilhar aqui. Estou compartilhando agora, vocês estão vendo, né? Está tudo certo aí. Bom, eu acho que vale a pena citar, mesmo que a princípio de forma rápida, porque alguns motivos que fazem a gente entender por que as mulheres estão sendo mais publicadas e traduzidas no Brasil nos últimos anos, né? O primeiro é que o Brasil é um país com uma maioria de leitoras. 54% do público leitor brasileiro é formado por mulheres. Esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2020. E a busca dessas leitoras por representatividade, né? Por conhecer narrativas escritas por mulheres que contemplam experiências marcadamente femininas e por pontos de vista de diferentes contextos culturais, né? Um exemplo disso, muito recente, é que a escritora francesa Anne Arnault ganhou o Nobel de Literatura com obras que tratam essencialmente de experiências femininas, como o caso do livro O Acontecimento, que foi lançado aqui no Brasil em fevereiro desse ano, que é sobre um aborto que a autora fez e como ela lidou com tudo isso, né? Então, se a gente pensar que 115 edições do Nobel, só 16 mulheres foram contempladas, né? O que representa menos de 20%, representa 18% do total, a gente pensa por que gerou tanta comoção esse Nobel indo para a Anne Arnault. Todas as minhas amigas, todas as minhas colegas de pesquisa ficaram muito felizes com essa premiação, porque é um reconhecimento de mulheres que escrevem sobre experiências muito fortes que mulheres vivem, que até algum tempo a gente ainda não conseguia ver um reconhecimento disso, né? Um outro fator muito importante que eu queria destacar aqui é o boom de editoras independentes. Só se a gente pensar agora em novembro, no começo de novembro, vai ter a Feira Miolos, que é a principal feira de editoras independentes que acontece aqui no Brasil, mais de 180 editoras estão escritas. O fato de a gente ter esse boom de editoras independentes faz com que a gente tenha uma maior variedade de autoras e de temas sendo publicados. Não só isso, né? As editoras de grande porte também estão atentas à demanda das leitoras para lerem obras de autoras mulheres, de autoras feministas. Eu imagino que todo mundo que esteja interessado em leitura tenha reparado também nesse aumento de clubes de leituras e de clubes de leituras de nicho também, né? Clubes de leitura escritas por mulheres, clubes de obras escritas por mulheres, de obras de autoras latino-americanas, de obras de autoras de origem africana. Então, tem um interesse maior, né? Por distintos pontos de vista e uma organização das pessoas para consumir, para ler essas obras. Um outro dado que a gente não pode esquecer também é uma expansão epistemológica, né? Que foi gerada pela publicação e pela circulação de obras de autoras feministas como a Angela Davis, a Bell Hooks, a Silvia Federici, né? Essas autoras passaram a ser muito citadas, muito estudadas, e isso fez com que gerasse, né? Uma expansão epistemológica e uma necessidade que essas obras fossem traduzidas. Um outro fator que eu não quero deixar de citar aqui são os ativismos feministas interseccionais, né? As mulheres estão se organizando cada vez mais em rede, obviamente. Isso é facilitado pela tecnologia, né? Isso facilita com que as mulheres de diversos movimentos feministas de lugares diferentes se comuniquem, estabeleçam conexões, e a tradução é absolutamente fundamental para isso, né? Para essa articulação. Por conta desses fatores e por conta de algumas obras feministas terem virado best-sellers, eu acho que dá para dizer, por exemplo, que a publicação de Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Deitch, né? Que é uma escritora radicada nos Estados Unidos mais de origem nigeriana, deu o start para essa onda aqui no Brasil, né? A obra foi publicada em 2015 pela Companhia das Letras. Quem fez a tradução foi a Christina Baum, que é uma tradutora que está radicada em Londres faz muitos anos, mas que traduz obras do inglês para o português que circulam aqui no mercado editorial. Essa obra tinha sido um best-seller nos Estados Unidos, vendeu muito lá, e depois veio para cá um pouco nessa esteira, vendeu muito aqui também. E eu acho que essa obra, acho que dá para a gente dizer que ela deu um start, porque antes as obras eram publicadas, claro, mas de um modo mais esparso. A gente vê que as obras, a partir de 2015, se avolumam, né? E aí, na sequência aqui da publicação do Sejamos Todos Feministas, a Boitempo Editorial começa a publicar a obra da Angela Davis, começa a publicar com Mulheres, Raça e Classe. A tiragem inicial dessa obra foi de 6 mil exemplares, só que até 2017 já tinha vendido 14 mil, eu tentei conseguir dados atualizados, né? Depois de 2017, mas eu não tive a resposta a tempo. Mas a gente pode pensar aí que deve ter vendido bastante também para depois de 2017. São números expressivos, pensando que é uma obra de uma autora traduzida aqui para o Brasil, que não é uma obra... São obras escritas por mulheres, de teoria não são as obras mais vendidas, né? A obra da Angela Davis, esse primeiro livro, teve uma boa saída. Quem fez a tradução foi a Essie Candiani, que traduz muitas obras da Angela Davis, a gente vai ver que ela fez a tradução da maioria delas. E aí a Boitempo publica esse livro em 2016. Em 2017, ela publica uma outra obra da Angela Davis, o Mulheres, Cultura e Política, também traduzida pela Essie. Eu fiz questão de trazer as fotos das autoras e das tradutoras para que a gente também possa conhecer o rosto dessas tradutoras, dar um pouco de visibilidade, né? Para quem está aí fazendo esse trabalho nos bastidores. Em 2017, a Companhia das Letras volta com uma outra obra da Chimamanda, que também vendeu bastante o Pré-Educar Crianças Feministas, Um Manifesto. E quem fez a tradução aqui não foi a Cristina Baum, que fez a tradução da primeira obra da Chimamanda. Não a primeira, já tinha sido publicada um livro antes, mas dessa leve de obras feministas. Foi a Denise Bottman, que fez essa tradução, uma tradutora de longa data, super prolífica, que já publicou muitas traduções de obras literárias do inglês, do francês, e também obras de ciências humanas. E aí, em 2017, vem a tradução do Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Foi uma tradução coletiva do coletivo Cicórax. É interessante aqui a história de tradução dessa obra, porque as tradutoras tiveram um papel muito ativo aqui na publicação desse livro. Elas primeiro se organizaram, traduziram, fizeram uma espécie de hot site, lançaram esse livro, depois a editora Elefante abrigou a edição dessa obra. Então, tem um papel muito interessante aqui de organização, de articulação e de contato do coletivo Cicórax com a própria Silvia Federici. E essa é uma obra que vendeu bastante também, que as pessoas se interessaram, que é uma obra muito citada hoje em textos acadêmicos, uma obra muito importante da filósofa feminista Silvia Federici. Em 2018, a Boitempo volta com mais um livro da Angela Davis, que chama A Liberdade é uma Luta Constante. Vocês podem ver aqui que o nome da E.C. Candiani se repete. A E.C., inclusive, é da Unicamp, ela tem uma trajetória importante em estudos de gênero, e ela fez essa introdução com as traduções da obra da Angela Davis aqui no Brasil. Em 2018, a obra da Bell Hooks começa a ser publicada aqui no Brasil pela Record. Quem fez essa primeira tradução de O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, foi a Ana Luísa Libânio, que também traduziu E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, só que vocês podem notar aqui que ela passa a assinar com o pseudônimo, ela passa a assinar como Burri Libânio. Quando eu comecei a fazer esse levantamento, eu não me toquei no primeiro momento que era a mesma pessoa, depois eu me dei conta que ela começa a assinar com o pseudônimo e ela traduz, ela faz as primeiras traduções das obras da Bell Hooks editadas, aqui no Brasil. Boitempo Volta em 2019, 2019 foi um ano-chave para a publicação de obras feministas, vocês vão ver. A Boitempo Volta com a autobiografia da Angela Davis, também traduzida pela ECI. E em 2019, também, a Boitempo publica uma obra fundamental do feminismo contemporâneo, do feminismo negro contemporâneo, O Pensamento Feminista Negro, que é da Patricia Hill Collins. Quem faz essa tradução é a Jamile Pinheiro Dias, vou falar um pouco mais sobre ela logo mais, porque ela é uma das co-tradutoras do Viver Uma Vida Feminista. Essa obra é de 1990, se vocês acompanharam as obras publicadas até aqui das feministas estadunidenses, foram todas escritas nos anos 80, vem aqui para os anos 90 com a Patricia Hill Collins. A Ubu publica, em 2019, a obra As Guerrilheiras, da Monique Vittig. É um texto que foi escrito em 68, só chegou aqui no Brasil em 2019, é um texto de uma autora francesa. Esse livro foi traduzido em parceria pela Jamile e pela Raquel Camargo, as duas traduziram em conjunto do francês. Em 2019, A Elefante lança uma outra obra da Silvia Federici, também traduzido pelo Coletivo Cicórax, O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista, uma outra obra também bastante relevante dessa obra, dessa leva de obras teóricas feministas que chegou aqui no Brasil. A Boitempo publica também outra obra da Federici, vocês veem que aqui, o que acontece? Não foi traduzido pelo Cicórax, foi traduzido por uma parceira, uma tradutora parceira de longa data da Boitempo, que é esse, ela vinha traduzindo a Angela Davis, aí ela traduz a Silvia Federici aqui, esse livro Mulheres e Caças Bruxas é um livro um pouco menor da Federici. Em 2019, a Kobogó lança um livro que também fez, tem uma entrada que gerou uma série de discussões, que é o livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba, Episódios de Racismo Cotidiano, uma obra feminista interseccional muito importante, quem traduz essa obra é a tradutora Jess Oliveira, ela está radicada na Alemanha, mas fez a tradução dessa obra, ela faz, se eu não me engano, agora doutorado na Universidade Federal da Bahia, e nessa onda também, você pode ver que a Ubu está conectada com obras de autoras que publicam na França, lançou um feminismo decolonial da Françoise Verger, e aqui vocês podem notar também que é uma obra mais recente, a obra foi publicada em 2019 na França e em 2020 aqui no Brasil, quem fez a tradução foi a Jamile, em parceria com a Raquel Camargo, mais uma vez, as duas costumam traduzir juntas, principalmente quando é do francês, e aqui vocês veem esse livro que é o Feminismo para os 99%, um manifesto, eu não sei se vocês estão familiarizados com a história desse livro, mas é um livro que teve um lançamento simultâneo em vários países, foi um livro escrito em inglês que foi traduzido para vários países lançados simultaneamente, foi a Boitempo que publicou aqui, quem traduziu foi esse Candiane, então a gente vai colhendo informações e vê que ela é de fato uma tratora que tem uma parceria longa aí com a editora Boitempo. Aqui eu queria destacar para vocês que aí a obra da Ubu tinha sido lançada pela Record de antes, entre 2019 e 2020 são publicados cinco livros da Bell Hooks com tradução de diferentes tradutoras, só a Stephanie Borges, como vocês podem ver aí na apresentação, se repete aqui, ela traduziu o primeiro aqui da apresentação, Olhares Negros, Raça e Representação, e traduziu o último aqui, que é o Tudo sobre o Amor. Os outros três livros aqui do meio foram traduzidos pela Cátia Maringolo, pela Jamila Pinheiro Dias e pela Buvi Libani. Teve esse esforço, a Elefante fez esse esforço de lançar uma série de obras da Bell Hooks num curto espaço de tempo, cinco livros em menos de dois anos, então convocaram aí tradutoras, diferentes tradutoras para dar conta dessa demanda. Isso aqui também foi um movimento muito interessante que aconteceu, foram publicadas obras da Audrey Lorde por diferentes editoras, então a gente teve envolvida aqui a Ubu, a Relicário, a Bazar do Tempo e a Elefante, que entre 2020 e 2021 publicaram quatro livros da autora, foi uma ação conjunta mesmo, as editoras se conversaram para conseguir lançar as obras num curto espaço de tempo, essas obras, né, cada uma aí comprou os direitos, convocou tradutoras diferentes e elas publicaram então essas traduções. A Stephanie Borges, que traduziu bastante Bell Hooks, traduziu também Audrey Lorde, dois livros, Sou Sua Irmã e a Unicórnia Preta, o Entre Nós Mesmas Poemas Reunidos foi traduzido pela Tatiana Nascimento e pela Valéria, Valéria Lima, e a Lube Prats, que é uma poeta negra, contemporânea, traduziu o Zami, que é um livro também super interessante da Audrey Lorde, que foi lançado em 2021 pela Elefante. E aí, no finzinho de 2021, a Bolha Editora, uma editora independente, bem menorzinha, lançou esse livro da Glória Ansaldúa, que é A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios, são várias datas de publicação, a Ansaldúa é uma feminista ticana, uma mulher que escreveu, que pesquisou nos Estados Unidos, mas que tinha origem mexicana, ela se auto-intitulava como uma feminista ticana, uma teórica do feminismo lésbico, enfim, quem traduziu esse livro foi também a Tatiana Nascimento. Então, eu passei rápido aqui porque era muita gente, senão não dava tempo aqui na minha apresentação de mostrar esse panorama para vocês, mas eu queria destacar que foram 26 obras traduzidas nesse período de tempo de cinco anos pelas principais editoras que atuam nesse segmento, a Boitempo, a Ubu, a Elefante, a Companhia das Letras também publicou a obra dessas teóricas feministas. Claro que é um recorte, outras obras foram publicadas, eu trouxe aqui esse concentrado dessas principais obras e, de fato, eu acredito que de 2015 para cá teve mesmo essa onda de obras de publicação de obras teóricas feministas com muitas contradutoras que se repetiram ao longo desse processo e também se a gente for olhar as páginas de crédito dessas obras, é importante a gente pensar que foram também, que também tem a participação de preparadoras, de revisoras técnicas e de revisoras que estão familiarizadas com esses conceitos, com conceitos feministas, as obras se conversam, umas citam, algumas teóricas citam as outras, então tem todo um trabalho bem minucioso de formiguinha de padronizar como se traduz certos conceitos, é uma rede, digamos, feminista de profissionais que atuaram aqui para a publicação desses títulos. E aí, então, é nesse contexto que a tradução de Viver uma Vida Feminista da Ahmed chega ao Brasil, né? Esse livro foi lançado esse ano pela Ubu, o livro foi lançado em 2017 nos Estados Unidos, a Sarah Ahmed nasceu na Inglaterra em 69, ela é filha de um pai paquistanês e de uma mãe inglesa, a família dela emigrou da Inglaterra para a Austrália quando ela ainda era muito pequena, no começo dos anos 70, e essa história toda de miscigenação e deslocamento está muito presente na teoria feminista que a Sarah Ahmed desenvolveu nesse livro em obras que vieram antes e também em obras que vieram depois dessa publicação. A Ahmed foi professora em universidades no Reino Unido e na Austrália, ela foi professora de mais ou menos cinco universidades e desde 2016 ela atua como pesquisadora independente. A tradução é resultado de um trabalho coletivo, meu, da Jamile Pinheiro Dias, que é uma, que como vocês viram, já tinha traduzido uma série de obras feministas antes de fazer esse trabalho e já traduziu outras depois também, já traduziu uma obra da Judith Butler que foi publicada depois do do Viver Uma Vida Feminista, ela é uma pesquisadora brilhante, assim, com quem eu tenho a sorte de trabalhar em vários projetos e aprender muito com ela e também foi uma, a Mariana Ruggeri que é professora, que é tradutora de várias obras escritas por mulheres, também fez parte desse processo de tradução, foi um processo muito intenso e muito interessante, depois posso comentar mais com vocês também. eu mostro aqui na sequência um trechinho de um texto de introdução que eu acho que sintetiza bastante do que se trata essa obra. Ahmed parte de memórias pessoais para desenvolver uma série de conceitos chave que aproximam a teoria feminista contemporânea da experiência vivida das leitoras, apontando para a relação entre o pessoal e o estrutural. Para tanto, a pensadora lança mão de um vasto repertório literário e teórico, incluindo Virginia Woolf, Judith Butler, Audrey Lorde, Bell Hooks, evidenciando o nexo entre cultura e política e as afinidades entre diferentes feministas. Por isso que eu comentei aqui um pouco sobre a importância das diversas profissionais envolvidas na rede de publicação dessas obras, porque, por exemplo, na tradução do livro da Ahmed, a gente precisou consultar uma série de outras obras já traduzidas aqui para o Brasil para referenciar direitinho, citando todos os créditos de tradução das profissionais que trabalharam nessas obras antes da gente. O livro da Ahmed é dividido em três partes principais. A primeira é Tornar-se Feminista. Ela conta um pouco, ela faz um relato da vivência pessoal dela, de como ela se tornou uma autora feminista e costura os próprios conceitos a outros marcos da teoria feminista contemporânea. E aqui, Camila, eu acho que ela se aproxima muito da Bernardine Varisto, fazendo esse relato pessoal e depois costurando para o macro. Tem a segunda parte que chama Trabalho de Diversidade, que é uma outra aproximação com a Bernardine. Ela faz um relato dos entraves institucionais do meio acadêmico e da luta pela inclusão que ela faz nesses ambientes de pessoas diversas. A terceira parte, que é superinteressante, que chama Viver as Consequências, ela discute na prática quais são os custos de levar uma vida feminista e divide com as leitoras uma série de ferramentas para seguir com essa luta. Inclusive, nessa terceira parte, tem dois anexos, que um é o Kit de Sobrevivência para as Feministas Estraga Prazeres e o Manifesto Estraga Prazeres. Dentro dessa obra, ela faz toda uma parte teórica, conta um monte de casos e, no fim, ela coloca ferramentas para você conseguir viver uma vida feminista nesse mundo como ele está colocado hoje. Passando aqui. Nessa obra, a gente pode identificar estratégias de tradução identificadas, tanto na obra da Armel, eu vou citar exemplos a partir desse nosso trabalho, mas também eu pude identificar nas outras obras que eu citei. Claro que não todas as estratégias estão em todas as obras, mas dá para citar essas quatro estratégias como estratégias que aparecem em várias dessas obras. A primeira são os paratextos. As obras, em geral, contam com uma nota da tradutora ou das tradutoras, contextualizando um pouco sobre a autora, sobre como ela se posiciona no campo feminista, apresentando o eixo central das escolhas tradutórias. Essas obras, em geral, contam com prefácio, com pós-fácio, com orelha, numa tentativa de, de fato, contextualizar a autora no campo de estudos feministas. Por exemplo, é famoso o prefácio que a Djamila Ribeiro escreveu para a primeira obra da Angela Davis, publicada aqui no Brasil. Foi um texto que também se tornou referência. As notas de rodapé, que não são uma estratégia exclusiva de tradutoras feministas, mas que as tradutoras feministas usam muito e se apropriam dessa estratégia já muito comum na tradução desde sempre, porque muitas vezes é preciso contextualizar um marco feminista de outro contexto cultural aqui no Brasil. A linguagem inclusiva, na maior parte dessas obras, se vê um esforço de evitar o padrão do neutro masculino. Tem cada obra encontra aí a sua estratégia para evitar esse neutro masculino. E as traduções coletivas, como a gente viu, algumas obras são traduzidas em dupla ou em trios ou em coletivos. As mulheres que traduzem, da minha experiência como tradutora que faço muita coisa sozinha, muita coisa coletivamente, conversando com os coletivos que já estão mais instituídos, é um marco também de um trabalho feminista você traduzir em rede com outras mulheres. E aí, comentando, avançando aqui algumas questões do livro especificamente da Ahmed, eu trago aqui a nota da tradução e vou fazer alguns comentários. A gente começa aqui falando nessa nota sobre a linguagem, porque, e é a linguagem, eu trabalho intenso com a linguagem que costura as três partes do livro da Ahmed. Ela faz uma série de jogos de linguagem, o que enlouquece as tradutoras na hora de verter para qualquer língua e por português foi dificílimo, em vários momentos. Confesso que um pouco com vergonha, eu falei, cara, não vou dar conta, eu ligava para uma das tradutores e falava, viu, eu estou há dois dias nessa página, não consigo sair daqui, o que eu faço? Sabe? Era, é um, é a, a própria organização do pensamento da Ahmed, parte dos arranjos que ela faz com a linguagem. Então, era muito importante que esse arranjo, que essa distensão que ela faz com certas expressões, com, ela joga muito com a polissemia das palavras, então, era muito importante que isso tivesse presente em português também, de alguma forma. E aqui a estratégia a gente usou para lidar com isso, eu vou ler aqui essa primeira parte grifada, a gente diz, para sinalizar esses casos e tornar a leitura participativa e compreensível, algumas palavras, especialmente caras, a autora, foram incluídas entre colchete em sua versão original em inglês, que varia conforme o sentido pretendido. Assim, quem lê a obra pode também, de certa forma, brincar de traduzi-la. Aqui, vou dar um exemplo para vocês. A Ahmed está aqui e ela usa em duas linhas, como vocês podem ver aí, to be willful, too much will and we are not willing. Então, como que a gente faz para traduzir isso? Não tem, assim, a rigor, não tem como você traduzir com o mesmo jogo de palavras. O que a gente fez foi traduzir com o sentido e deixar entre colchetes os termos originais em inglês para que as pessoas pudessem entender que ela está, de fato, fazendo esse jogo de palavras aqui. Então, lendo aqui a nossa tradução em português, ficou, de fato, devemos notar aqui que mesmo que ser obstinada signifique ter muita vontade, muitas vezes somos chamadas de obstinadas quando não estamos dispostas. É isso, num curto, num pequeníssimo trecho, e ela faz isso ao longo de toda a obra. Então, vocês imaginem o que foi traduzir esse livro. O livro tem quase 500 páginas, então foi, assim, muito complexo. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês, que é essa segunda parte grifada aqui, a gente fala sobre a importância das escolhas de traduzir certos termos que estão relacionados à raça. Eu leio aqui para vocês. A racialização dos corpos não ocorreu homogeneamente no mundo como um todo, de modo que traduzir esses termos também significa traduzir seus contextos. Brown, nos países anglófonos, se refere a pessoas que não são nem fenotipicamente brancas, nem fenotipicamente negras, indicando que indicando que nossa, me perdi aqui, peraí, indicando que sua racialização está fundamentada no tom marrom de sua pele. Pessoas de cor, por sua vez, se refere a todas as pessoas não brancas. A expressão pode abarcar uma ampla e diversa gama de pessoas, dentre as quais árabes, latinas, asiáticas, indígenas, além de marrons e negras. Quando eu citei que a Ahmed é filha de pai paquistanês e mãe inglesa, tem a ver com isso aqui. A própria história dela, ela se auto-identifica como uma mulher brown. Então, não tinha outra forma que não, na nossa percepção, traduzir como marrom aqui, que é uma coisa que no princípio soa muito estranho para a gente, mas a gente queria demarcar essa diferença. Vou mostrar aqui também um exemplo para vocês, que eu acho que vai fazer vocês entenderem melhor. Nesse trechinho aqui, ela descreve como ela é sempre perguntada de onde você é e que essa é uma forma de dizer você não é daqui. O questionamento, o interrogatório só tem fim quando você se explica. Para mim, explicar, me explicar de onde venho, não é só explicar que eu não sou daqui. Não ser daqui, mas da Austrália não seria suficiente. Ter nascido no Reino Unido também não seria suficiente. É explicar por que a minha pele é marrom. A pele marrom é vista como estrangeira, marrom de qualquer outro lugar que não o Reino Unido. Por isso, a importância de fazer essa diferenciação, de traduzir como marrom e não como pessoa racializada apenas, por exemplo. Essa era uma questão de fato muito relevante porque a Ahmed, como eu comentei também, ela sai do Reino Unido para viver na Austrália, passou a infância lá e depois ela volta para o Reino Unido, ela trabalha no Reino Unido, ela assumiu uma série de obrigações acadêmicas e ela sempre lidou com entraves de diversidade. Inclusive, durante a escrita do Viver Uma Vida Feminista, ela pediu demissão da Universidade de Londres porque ela fazia parte de um grupo de trabalho de denúncia de assédio, de casos de assédio sexual no ambiente acadêmico, em várias universidades do Reino Unido e num determinado momento ela chegou num grande entrave, não conseguia resolver nada e por isso ela resolveu se demitir da universidade e desde então ela se tornou uma pesquisadora independente. Já estou aqui me encaminhando para o final, queria só destacar também a questão das notas, como fazer aqui uma intervenção feminista numa nota? Acho que essa nota 49 que aparece aqui para vocês, é um exemplo disso. A nota 49 é da Ármida, a princípio, ela explica que um conto dos irmãos Grimm que ela está citando, você pode, a leitora pode encontrar num determinado site e que a tradução foi feita por tal pessoa, o original em alemão. Aí a gente vem aqui com uma nota da tradução, trata-se do conto número 117, nesse site também é possível encontrar o original alemão e uma tradução para a língua portuguesa intitulada O Menino Teimoso. Note, porém, que o original não especifica o gênero da criança de modo que a tradução livre aqui incluída, para a tradução livre aqui incluída, foram usados como base os textos em inglês e alemão. Então, quando a gente traduz a citação do conto dos irmãos Grimm para o português, a gente traduz assim, era uma vez uma criança teimosa que nunca fazia o que a mãe queria. A gente não traduz como era um menino teimoso. A gente deixa esse gênero em aberto como no original e na versão em inglês. Por fim, eu quero mostrar aqui como a gente adotou o gênero masculino, a opção que a gente fez. É sempre uma opção difícil, é estranho para quem trabalha com texto, mas é um marco, é uma escolha. Então, a gente trabalhou assim, os braços das barra os escravizadas, barra os e assim segue sempre que foi necessário. O feminino vem sempre antes com barra, o masculino depois. Isso também é uma, essa questão de não adotar o neutro masculino muito comum, né, em várias dessas obras que eu mostrei para vocês. por fim, para terminar aqui, que eu já falei demais não quero me alongar, eu quero deixar um trechinho do livro da Ahmed aqui, leio com vocês, é parte do kit de sobrevivência, é parte do manifesto, vou ler aqui. O feminismo precisa de feministas para sobreviver, meu kit de sobrevivência estraga prazeres está organizado em torno dessa frase, é uma frase feminista, e o contrário também é muito verdadeiro, feministas precisam do feminismo para sobreviver, o feminismo precisa que nós que vivemos vidas feministas sobrevivamos, nossa vida se torna uma sobrevivência feminista, mas o feminismo precisa sobreviver, nossa vida se torna a sobrevivência feminista também nesse sentido, o feminismo precisa de nós, o feminismo precisa não só que sobrevivamos, como também que dediquemos nossa vida à sobrevivência do feminismo, este livro é a expressão da minha disposição a essa dedicação, como vocês podem ver o pensamento dela é labiríntico, é circular, deu um trabalho danado traduzir isso aqui, mas foi também muito prazeroso, eu sinto que ter feito esse trabalho também é uma expressão da minha dedicação ao feminismo, então eu quero convidar vocês a lerem essa, quem ainda não leu, a ler essa obra, a obra da Armede é muito inspiradora porque combina a teoria com ideias de ações, de práticas cotidianas, ela diz que o feminismo não está apartado da vida, a vida é feminista, então para quem quer ser feminista você tem modos de incluir essas ferramentas no seu cotidiano, então eu quero convidar vocês a lerem a obra e agradeço muito a atenção aqui, tá bom? Vou terminar aqui, interromper meu compartilhamento e passar a palavra para a Camila, pronto, foi. Excelente, muito, muito obrigada, Sheila, maravilhoso, deixa eu colocar aqui, não sei se vocês conseguem ver, assim como a Érica, eu também, e como a Sheila, vou começar com a minha autodescrição, não sei se vocês me veem numa tela muito grande, imagino que não, mas eu estou aqui no meu escritório, sou uma mulher branca, estou usando uma camisa rosa, um óculos muito grande, um colete, atrás de mim vocês veem ali um quadro com plantas, também um vaso de plantas e muitos livros. Então, começo agradecendo muito pelo convite e mais uma vez agradecer a fala da Sheila, foi excelente, aprendi muito e me solidarizo muito com esses livros, com muitos trocadilhos, porque realmente é extremamente complicado, sei como é. Embora a Érica já tenha feito uma apresentação, eu incluí aqui o meu mini currículo. Eu sou mestra e bacharela em filosofia e na minha dissertação eu trabalhei a dona Harry, tive que incluir algumas citações dela, então essas trocadilhos foram um problema, porque ela faz muito isso, ela brinca muito com a linguagem, então eu não consigo nem imaginar o que seria traduzir um livro inteiro da dona Harry, trabalhar com um livro. Eu também sou doutora em filosofia pela PUC e a minha tese inclui uma tradução, ela não se limita a uma tradução, mas eu traduzo os Principles of Psychology do William James na própria tese. Eu também traduzo ficção, e não ficção, e eventualmente eu faço resenhas de literatura. E aqui, o que eu acho que é um contraponto bem interessante à fala da Sheila, eu vou falar principalmente da ficção, que é uma autora que eu acho que o livro principal dela tem tudo a ver com o tema da nossa mesa, mas eu traduzi não ficção também, e as que eu tenho publicadas são Album Branco da John Lidion, que é uma coletânea de ensaios ou artigos de revista, de jornal, e eu também traduzi um livro bem bacana, que é da Lisa Gênova Memória, é um livro sobre memória, sobre essa Dilma Neurocientista, que é de Lisa Gênova, só que ele é muito acessível ao grande público, não é um livro técnico nem nada, é um livro realmente para o grande público que aprender a melhorar a memória, ou enfim, essas coisas, não ficar muito apavorado quando acontece algum tipo de branco, esse tipo de coisa. a gente pode falar deles depois, mas eu não vou fixar a não-ficção aqui, e tem outros também que eu traduzi, gostaria muito de poder falar deles, mas infelizmente ainda não foram publicados, então eu não tenho como comentar aqui. Então, o que eu pensei em falar hoje é sobre a Bernardina Evaristo, que é o Garota, Mulher, Outras, que tem sido muito bem recebido no Brasil, e não só no Brasil, e é o meu livro, acho que um dos principais que eu traduzi, adorei ter traduzido esse livro, adoro esse livro, acho ele fantástico, excepcional, e o que é importante para a nossa mesa, que tem esse título de tradição em feminismos, é que ele nos permite falar de diferentes subjetividades, e aqui eu uso subjetividades num sentido muito amplo, e que também dá origem a essa voz que a Bernardina Evaristo vai modular muito bem nos 12 personagens que ela situa nesse livro. Para quem não leu, esse livro, ele tem um pouquinho mais de 500 páginas, eu acho, quase 500 páginas, e são 12 personagens, 11 mulheres e uma pessoa não binária, e pessoas muito diferentes entre si, tem vivências diferentes, a gente vai falar um pouquinho disso depois, e o que eu acho fantástico, o que eu acho incrível do ponto de vista técnico, é como a Bernardina consegue fazer com que cada uma tenha uma voz completamente diferente da outra. A forma que a Bernardina utiliza, ela é chamada de ficção de fusão, a gente também vai ver um pouquinho sobre isso depois, e eu acho que é ótimo poder falar da forma literária, de como a gente, como uma pessoa que traduz, consegue transpor essa forma literária para uma outra língua, para um outro idioma, e essa forma é bem complicadinha, como a gente vai ver também. a gente tem diferentes concepções do feminismo nessas subjetividades aqui, dessas personagens, a gente vai ver que nem todas têm um arcabouço teórico, são diferentes vivências femininas, mais do que diferentes concepções do feminismo, então acho muito importante trazer isso também, e isso, obviamente, tudo vai levantar questões de tradução, porque, principalmente, a questão das vozes, como ela vai modular essas vozes, e essa forma literária da ficção de fusão, tudo isso permite que a gente pense em tradução também. E tem outro livro dela que eu traduzi também, da Bernadine Varisto, que é o Manifesto sobre Nunca Desistir. É uma espécie de autobiografia em que ela vai contar a trajetória dela, principalmente, e como a Sheila comentou ali, ela fala dos entraves institucionais que ela teve que galgar, digamos assim, que ela teve que ultrapassar para conseguir ter sucesso, foi super difícil, e ela fala também da infância dela, como ela já era uma personalidade, não sei se a gente pode falar assim, mas já artística desde pequena, ligada ao teatro. Ela não só é romancista, ela é dramaturga também. Então, é extremamente interessante ouvir ou ler a Bernadine contar a própria trajetória. E aqui, nesse livro, ela fala muito do Garota, Mulher e Outras, porque, claro, foi o livro que deu a ela essa projeção internacional, principalmente, porque ela ganhou o Booker Prize por ele, junto com a Margaret Atwood, e foi traduzida para muitas línguas a partir desse livro aqui, deixa eu mudar a telazinha que eu não estou enxergando o texto. Ela diz, então, sobre a gênese do Garota, Mulher e Outras. Em 2013, recebeu uma encomenda para escrever um conto para a Rádio 3 da BBC, inspirado em Under Millwood, do Dylan Thomas, no centenário do aniversário dele. Um projeto perfeito para mim. Em vez de um conto, no entanto, escreveu uma narrativa em verso sobre quatro mulheres negras de Londres, bem diferentes entre si, uma das quais era uma mulher trans. Chamei-a de London Coral Celestial Jazz e gravei-a ao vivo num festival no País de Gales. Assim que comecei a escrever a peça, sabia que ela ia crescer e se transformar em um romance. Assim como Thomas havia honrado os habitantes de uma pequena vila de pescadores no País de Gales, decidiu que fariam o mesmo pelas mulheres negras britânicas que mal se faziam visíveis na ficção. Então aqui a gente já vê qual é o principal propósito, o principal motor por trás do Garota Mulher Outras, que claro, depois se expandiu, essas quatro mulheres viraram doze e ela fez uma forma completamente original para contar essas duas histórias. E aí aqui no manifesto ela emprega esse termo ficção de fusão, embora ela já tenha se referido a ele em diversas entrevistas também. Ela define a ficção de fusão como uma forma que ao fundir as histórias das mulheres emprega um padrão pró-poético na página e uma pontuação pouco ortodoxa. Quem já leu sabe como ela divide cada linha e trás linhas, assim. É como uma, como ela diz ali, pró-poético mesmo. São pequenas frasezinhas, assim, que ela vai dividindo como se fossem parágrafos. Então, o Garota Mulher Outras, de acordo com as próprias palavras da Bernardine, é um romance cuja força reside na multiplicidade, por isso que eu acho importante aqui, porque a mesa fala de feminismos no plural, e essa multiplicidade é extremamente importante dentro do Garota Mulher Outras. Ela também diz que o romance encerra uma multiplicidade de idades e, de fato, os personagens são de 19 vivendo a 93 anos, épocas, culturas, classes, sexualidades, gêneros, raças, ocupações, ambições, visões políticas, imigrações, configurações familiares, relacionamentos, regiões britânicas e países de origem, abrangendo mais de 120 anos. Então, realmente, é um romance extremamente ambicioso que ela conseguiu levar a cabo de forma brilhante. Ela disse que ela queria que o Garota Mulher Outras fosse acessível ao leitor médio. Eu não quero que meu trabalho só tenha apelo para aqueles com doutorado em ficção experimental. E é o que eu gosto muito nesse livro. Acho que ele é capaz de tocar qualquer leitor. Então, como ela diz aqui, não é preciso ter doutorado em ficção experimental para realmente aproveitar a leitura e se emocionar com essa leitura, que é um livro extremamente impactante para qualquer leitor. ela diz que a decisão de remover certos aspectos da pontuação tradicional pode ter o efeito de transformar a experiência de leitura, como as pessoas me disseram, fazendo com que fosse imersiva mais depressa. E é um fato, ela realmente não tem pontuação, não tem letra maiúscula, cada capítulo é escrito num estilo mais solto, embora não, como ela mesma diz ali, esse estilo solto ainda pressupõe um trabalho muito exaustivo com o texto, só que principalmente o que eu atribuo, aqui eu atribuo a essa imersão que ela diz ali, é principalmente a sonoridade, e como tradutora foi mais difícil para mim manter a sonoridade das frases, porque com certeza foram frases muito bem pensadas, foram frases nas quais ela ficava muito tempo ali elaborando e burilando e aparando as arestas, porque é muito fluido e é muito sonoro. Então, tinha vários trechos, bem mais de um, em que eu tive que lutar com essa divisão. Será que eu traduzo num sentido mais literal ou mantenho uma sonoridade? Porque a sonoridade é extremamente importante no texto da Bernadine, como a gente vai ver ali em seguida. E ela diz também que ela amou escrever nesse formato, porque ele me permitiu alçar voos livremente da interioridade para a interioridade, do passado para o presente, da narrativa de uma personagem para a outra. Isso da interioridade para a exterioridade é uma das coisas mais brilhantes do texto dela, porque ela escreve em terceira pessoa sobre essas mulheres e às vezes ela volta para dentro dos pensamentos dessas mulheres, às vezes para o que está acontecendo no entorno e isso de novo de forma muito, muito fluida e muito rítmica. Então é exuberante o livro dela nesse sentido. Cada mulher tem um capítulo próprio, ela diz, e eles se interrelacionam segundo diversos níveis de distanciamento, porque sim, as personagens se conhecem, então há várias possibilidades de limpá-las enquanto a gente lê. Há quatro relacionamentos mãe e filha principais, assim como outras configurações familiares e de amizade e relacionamentos entre amantes e colegas. Ela também diz que no fundo garota mulher outras é um hino polifônico às mulheres negras britânicas e às pessoas não binárias em toda a nossa complexidade imperfeita. Isso eu acho importante destacar, essa complexidade imperfeita. Eu li alguns comentários a respeito do livro e muita gente se irrita com algumas personagens, acham que elas estão equivocadas em alguns pontos e eu acho que é exatamente essa a intenção da autora. Ela escreveu uma, quer dizer, são diversos personagens, têm diversos pontos de vista, elas vêm de diversos contextos, têm diversas hereditariedades, então, essa complexidade é intencional, nem todas se pensam da mesma forma, nem todas têm uma formação acadêmica. Então, existe um certo posicionamento das personagens justamente contra o que a Bernardini propôs nesse livro, que eram visões antagônicas e que se tensionam, inclusive, ao longo de todo o livro, porque essa tensão entre mães e filhas, entre amigas, é parte do que torna o livro tão brilhante. Então, não existe uma concordância entre elas de nenhuma forma. Ela também diz, se tivesse que escolher apenas um dos meus livros para dar para o meu eu mais jovem, ela teria sido esse. Acho que ela ia aprender um bocado com ele. E é justamente por isso que ela diz, só agora que vivi um bocado, escutei um bocado, tive um bocado de experiências e testemunhei um bocado de coisas, sobretudo nos meus relacionamentos e interações com mulheres negras, que esse livro se tornou realizável. Ou seja, ela teve essa dimensão de certa diversidade, de certas experiências para conseguir escrever A Garota Mulher ou Outras. Isso fica muito claro. Ela diz, finalizei aos 60 anos de idade com um passado significativo atrás de mim e um futuro com menos anos do que já vivi. Tem uma coisa que incomoda ela, ela diz no manifesto, que é o fato de que existe, parece-se, uma única representação de mulheres mais velhas na literatura. Isso incomodava muito ela. E ela diz, fazia um bom tempo que vinha reparando que escrituras mais velhas também tendem a criar protagonistas mais jovens, como se mulheres mais velhas tivessem deixado de ser interessantes como sujeitos ficcionais, quando na verdade acumulamos mais sabedoria, experiências e histórias. Isso é visível em todas as personagens mais velhas que ela compõe nesse Garota Mulher Outras. Ela diz, Nós vivemos em uma sociedade gerontofóbica que não é questionada o suficiente a respeito disso e uma série de mulheres jovens temem o envelhecimento em todos os estágios da vida. A personagem mais velha que ela criou aqui no Garota Mulher Outras é a Hattie e ela é muito interessante e eu acho que vale a pena dar uma olhada no texto da Hattie. A gente não vai conseguir ver todas aqui porque, claro, são 12. Então eu peguei quatro das personagens que eu acho que são mais significativas no sentido de que a gente consegue ver as modulações do texto dela as diferentes visões que elas têm a respeito de algumas coisas e como a Bernardini constrói essa voz essa sonoridade como se cada uma tivesse ali um ritmo próprio. Eu acho que essas quatro marcam bem isso. A Hattie ela tem 93 anos ela mora no campo no norte da Inglaterra morou a vida inteira ali ela votou a favor do Brexit ela se tornou mais conservadora com o passado do tempo então ao contrário de várias outras personagens que são bem progressistas a Hattie não é. E para ela ela com certeza não tem um gesto assim teórico feminista mas ela exerce esse feminismo digamos cotidiano dela como autonomia para ela a questão do empoderamento tenho certeza que seria visto como autonomia porque tudo que ela quer é ter essa autonomia dela aos 93 anos é poder cuidar de si mesmo então para a Hattie empoderamento é autonomia isso é muito interessante ver como como opera eu peguei um trecho aqui em inglês mas eu falei a minha tradução não sei se está dando para ver aqui direitinho mas aqui a gente vai ver por exemplo um dos cacuetes da Hattie que é as far as she concerned ela fala isso várias várias vezes as far as she concerned e eu tentei manter sempre a mesma tradução nem sempre foi possível mas é algo que ela fala muito assim então cada uma dessas personagens da da Bernardini ela tem seus cacuetes de linguagem seus vícios de linguagem e suas expressões favoritas e é muito interessante ver como ela faz isso como ainda assim mantém essa sonoridade própria e aí ficou a minha tradução assim no entender dela se ela cai da escada não tem ninguém lá para chamar uma ambulância tudo bem na sua idade a morte não ia demorar muito medo mesmo uma queda feia ela já era se tentassem forçar ela a ir embora ia ser dócil e obediente ia dizer só um minuto enquanto eu vou ao banheiro para uma última cagada na minha casa se não for um problema para vocês eu peguei um pouquinho mais representativo e a Hattie é assim mesmo ela é muito direta ela diz lá dentro eles estouraram os miolos com a pistola que o Slim guardava da guerra iam achar os miolos dela espirrados nas paredes do banheiro eles não iam esquecer daquilo tão cedo então assim a Hattie é muito direta ela ela tem uma certa dureza e esse representativo de todos eu gostei muito de traduzir a parte da Hattie ela é uma pessoa maravilhosa tem outra também que é a mais nova a Yas ela tem 19 anos ela mora em Londres com a mãe a Ama a Ama que abre o livro e é uma dramaturga ela a Yas é ambiciosa e é politizada e ela é petulante porque enfim é jovem e a Bernardino Evaristo conseguiu construir muito bem uma linguagem totalmente jovem e aí a Yas dá para ver que o texto da Yas que a voz da Yas é completamente diferente do da Hattie que ela usa expressões e até o uso de vírgulas essa musicalidade do texto dela é completamente diferente do texto da Hattie ela diz aqui quando Yas fala para as pessoas de sua criação em comum os engenhos esperam que ela tenha traumas emocionais por causa disso tipo e aqui já dá para ter uma ideia a Hattie jamais falaria tipo like nunca então isso é um vício de linguagem que a autora atribui a Yas então já muda completamente a voz da Yas tipo como você pode não ter quando a sua mãe é lésbica adepta do poliamor e seu pai é um gay narcisista como ela o descreve e você salta de uma casa para outra largada com vários padrinhos e madrinhas enquanto seus pais cuidam da carreira deles isso irrita a Yas que não suporta pessoas dizendo qualquer coisa negativa sobre seus pais e aí vem algo muito típico da Yas isso é prerrogativa dela quer dizer ela é ela tem essa essa verve meio irônica e sempre confrontando os próprios pais tanto que no capítulo anterior que é o capítulo da mãe dela da Ama ela disse que ela criou a Yas para que seja uma pessoa livre uma mulher feminista empoderada e aí tem um trecho que ela me disse ok acho que fui longe demais acho que ela foi um pouquinho além do que eu gostaria e é muito boa a voz da Yas e gostei muito de traduzir a Yas mas a minha favorita de longe é a Latisha a Latisha é uma mulher jovem está nos seus vinte e poucos ela mora em Londres é uma mãe solo ela tem muitos traumas tanto envolvendo alguns relacionamentos dela e ainda assim ela é apesar de todos esses traumas apesar de ter trechos dificílimos até do ponto de vista emocional de traduzir ali ela é desbocada ela é irreverente eu adoro a Latisha é de longe a personagem favorita a gente não poderia ter mais eu tenho minha personagem favorita e aqui tem acho que a abertura do capítulo dela e aqui dá pra ver mais uma vez como a sonoridade da Latisha é completamente diferente de todas as outras completamente diferente da Yas que tem toda uma formação ali acadêmica com a mãe dela com o pai dela e a Latisha não a Latisha ela começa Latisha na Keisha Jones anda pela seção de frutas e vegetais no supermercado onde trabalha como supervisora 15 minutos antes da abertura das portas eu adoro a sonoridade desse trecho aqui she's the fucking bitch on the prowl é muito bom e eu traduzi por é a comandante fodona master fazendo a ronda ou a major general mamãe com os filhos a chão coloquei mais um trecho da Latisha só pra ver como como realmente é muito diferente das outras duas que eu trouxe aqui ela tá reclamando que é um trabalho exaustivo mal pago e aí ela disse ao menos isso significa que ela está indo pra algum lugar quem é que sabe ela pode virar gerente geral da loja um dia se trabalhar bastante puxar o saco dos chefes não emputecer os colegas não muito e permanecer focada em seu objetivo o que significa continuar solteira Latisha começou a trabalhar no supermercado quando abandonou a escola uma tresloucada afrontosa e língua aruda sem qualificação que não ia aceitar a ordem de ninguém que nem na escola quando tentavam impor regras sem sentido não via porque estudar quando aquilo não fazia ninguém feliz CDFs eram infelizes e não sabiam se vestir e estudo demais desgaste cérebro fato científico no entender da Latisha como ela disse às professoras especialmente a senhora cara de cooking é fuckface no original ali eu traduzi por cara de cooking que costumava abordar ela no corredor você não é burra Latisha se ao menos você se esforçasse e essa Mrs. King ela é uma das personagens é a Shirley e ela também tem algumas algumas ligações com outros personagens não só com a Latisha e aí a gente vê quando a gente se aproxima da Shirley como ela também tem seus conflitos tem um conflito ali com a própria mãe e é muito interessante como ela vai fazendo esses contrapontos como vai tecendo essas relações e é o que eu mais gosto nesse livro e por fim eu trouxe a Bumi que é outra personagem que eu gosto muito ela é nigeriana ela mora em Londres com a filha Carol ela é viúva e ela sente saudade da Nigéria ela não aprova alguns dos costumes britânicos por exemplo ela não gosta não gosta não ela acha absurdo quando os britânicos compram potes de temperinho por exemplo que custam três vezes mais que pelos quais você paga a embalagem e quanto pode comprar aquele tempero a granel como ela compra eu concordo com a Bumi ela é muito pragmática e aí opa ela quando fica muito brava ela fala em urubá tem umas expressões ali em urubá que eu obviamente não traduzi mantive como original aí ela diz aqui então isso Carol enclarou o Bumi com uma expressão que dizia e não há nada que você possa fazer pra me impedir mãe porque a filha dela acabou de dizer pra ela que vai se casar com um britânico pra ela é uma ofensa Bumi tentou contar até 10 mas chegou só até 9,2 antes de saltar da cadeira tão rápido que Carol deu um pulo também e se você gostar dele causa o ahala pra mim e aí o ahala é o yorubá significa problema não brinca comigo não sabe e você não cospe em cima da vida do papai não cospe em cima do teu povo que tipo de vergonha você quer trazer pra essa família não me desgraça eu não te conheço mesmo 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 então é já é completamente outro tom já é completamente outra voz sempre que a Bumi tá um pouco irritada ela traz as expressões em yorubá e pra mim foi um prazer também traduzir a Bumi porque é uma personagem forte e cuja ideia de feminismo talvez seja mais próxima da Hattie e assim como como várias tem a sua própria visão ali que a gente pode discutir talvez depois nas perguntas era isso eu só queria trazer realmente esses contrapontos essas diferenças e diferentes vozes diferentes sonoridades muito obrigada obrigada para as duas excelentes falas acho que se complementaram né a gente tem aí como a Camila falou vou para o outro caminho mas no final das contas eu acho que as mesmas preocupações acabam surgindo nos diferentes gêneros né porque enquanto a Camila estava falando por exemplo eu lembrei que no nosso caso né nos nossos corpos nós temos muitos depoimentos então além dos depoimentos que nós traduzimos a gente tem ainda os depoimentos que foram incluídos das mulheres brasileiras então a gente também tem todas essas questões né que vocês foram colocando que a Camila estava colocando do personagem porque os que a gente traduziu a gente tentou não mexer tanto que era uma coisa assim muito ah tem erro vai com erro tem alguma característica do inglês aqui vamos deixar então é e daí como foram muitas mãos né então isso acaba também aqui e ali como que a gente vai de alguma forma padronizar ou não ou deixar mesmo essas vozes todas aparecerem né que é característica da tradução coletiva como a Sheila colocou e aí a gente tem várias perguntas eu vou tentar ir aqui pelo pela ordem que está aparecendo aqui então a primeira que me aparece aqui é da Letícia Bergamini ela diz assim tem uma pergunta para a Sheila tenho visto uma certa inversão na lógica editorial sempre cunhada com mulheres no sentido de as tradutoras proporem traduções para as editoras você acha que isso é uma tendência que vem nessa esteira de uma praxis feminista da tradução é de fato existe sim esse de certa forma esse movimento de que tradutoras proponham para as editoras a tradução de obras feministas porque em geral tradutoras estão muito conectadas com a publicação das obras estão sempre atentas a teorias que estão sendo mais lidas ou as novidades do mercado editorial mas assim eu também acredito que o inverso também está acontecendo as editoras também convidam tradutoras eu por exemplo fui convidada para traduzir esse livro da Sarah Ahmed foi um convite para a gente traduzir então eu acho que é uma via de mão dupla mas sim tradutoras feministas estão em contato estão lendo obras feministas muitas tradutoras feministas se você observar ali tem conexões com a academia então são pessoas que trabalham com esses textos nas suas dissertações nas suas teses então é de fato uma via de mão dupla também é importante destacar aqui que antes desse movimento do mercado editorial sejam editoras maiores ou editoras independentes publicando obras de autoras feministas quem publicavam eram as editoras acadêmicas por exemplo a obra da Spiva que foi publicada anos atrás em 2010 pela editora da UFMG então assim antes era um movimento um pouco mais esparso as teóricas feministas eram publicadas um artigo traduzido ali um livro assim um livro traduzido publicado por uma editora acadêmica o que eu tentei mostrar com essa apresentação também é que de fato de 2015 para frente foi uma uma churrada de obras que bom que foi que bom que as tradutoras puderam se dedicar sim algumas obras foram indicadas por tradutoras outras foram propostas de editoras mas de fato faz parte sim da praxis de tradutoras feministas estar atentas às obras e propor o coletivo psicórax é um ótimo exemplo disso o trabalho que elas fazem eu acho que é um ótimo exemplo disso é no nosso caso também a proposta a partir da gente então acho que acaba que pelo menos um pouco tem esse movimento às vezes nem sempre é bem recebido mas eu tenho por exemplo uma amiga que também fez uma proposta para uma editora para traduzir um livro sobre adolescente trans e também a editora acabou acatando e acabou gostando da ideia então acho que tem isso mesmo mas ela também é da universidade então também pesquisa isso então acho que dá uma certa credibilidade talvez uma certa segurança para a editora não sei só para comentar rapidinho só porque você falou isso eu me lembrei também no caso de obras de não ficção já traduzi também obras de não ficção acontece também você viaja para algum lugar ou por exemplo eu tenho vários contatos na Argentina então algumas vezes algumas autoras são sugeridas por contatos locais ou numa viagem de pesquisa eu pesquiso um doutorado uma autora argentina vai sair uma tradução da obra dela que eu propus por uma editora que eu vou terminar o doutorado que como no caso da Camila minha tese inclui uma tradução então as coisas vão todas caminhando juntas mas sem dúvida as mulheres que estão traduzindo na não ficção autoras contemporâneas tem um papel muito importante as editoras estão sempre em contato com essas colaboradoras e muitas sugestões de fato vêm das tradutoras eu por exemplo tento privilegiar trabalhar com obras escritas por mulheres então você vai se tornando um pouco também essa pessoa sabe que traduz que indica enfim sim não eu também tenho tido esse movimento de incluir muita muita mulher nas minhas bibliografias além de mulher tentar essa coisa meio o saber do sul então a gente realmente ficava fazendo esse movimento a Samira Spolidori fez uma pergunta alguns dos livros da Bell Hooks Angela Davis e da Shimamanda foram traduzidos por mulheres brancas o que que vocês sabem sobre isso como foi feita a escolha e a atribuição das traduções e o que que vocês imaginam que por que não mulheres negras né é o que eu posso dizer sobre isso é que no caso por exemplo dos livros da Angela Davis que foram traduzidos pela esse Candiane era uma pessoa que já tinha que estava estudando né que eu sei que ela inclusive desenvolve as pesquisas dela na Unicamp ela já estudava essas autoras e eu não sei não tenho assim não sei exatamente como foi a conversa com a Boitem que foi quem publicou né as obras da Angela Davis mas imagino que tenha partido dessa afinidade né pelo fato desse já estudar obras de autoras feministas já estudar Angela Davis já ter contato com essa obra já ter familiaridade com o léxico muito particular teórico dessas obras então é muito provavelmente tem a ver com isso né a escolha dela e se vocês foram observando também ao longo da minha exposição das capas e das fotos né das autoras e das tradutoras à medida que o tempo passa mais tradutoras negras foram sendo convidadas pelas editoras foram propondo traduções então também no começo dessa onda você percebe que eram tradutoras brancas essencialmente principalmente depois isso vai mudando também né à medida que também as obras das feministas no negras foram sendo lidas a sensação que dá é que houve também uma expansão é para o pensamento de que tradutoras negras também deveriam ser convidadas tem uma série de questões implicadas né nisso é o fato de ainda ter mais tradutoras bom tradutoras mulheres eu tenho que lutar muito para serem convidadas é para traduzir porque é um campo que embora as mulheres sejam a maior parte das trabalhadoras do mercado editorial seja como preparadoras como revisoras as traduções elas foram feitas ao longo do tempo principalmente por homens mesmo obras de mulheres então mulheres já precisaram fazer muito esforço para conseguir né um espaço na tradução e aí as mulheres negras tiveram né ainda fazer ainda mais esforço por conta de todas as desigualdades que a gente sabe que existem né o trabalho da tradução é ainda infelizmente um trabalho muito elitizado se a gente pensar porque é necessário formação conhecimento profundo de idiomas e aí infelizmente ainda não tinham né não é que não tinham mas as tradutoras negras não tinham tanto espaço felizmente isso mudou né muitas obras de autoras negras foram traduzidas também por mulheres negras né tem tem aquele projeto né da Denise Carrasco da Federal da Bahia que é o Traduzindo o Atlântico Negro que ela acabou abarcando e são todas tradutoras negras né mas eu acho que tem muito a ver mesmo com isso que você falou porque mesmo com a questão do feminismo transnacional na questão do feminismo para todas né você tem aí o início do feminismo e de novo lá no nosso projeto também a gente viu isso claramente branca classe média né com preocupações bastante específicas e depois nos últimos nas últimas edições do livro é que começa a aparecer a coisa da saúde da mulher negra que é outra coisa né elas apresentam outras características outros problemas então são são coisas que foram realmente sendo acrescentadas depois deixa eu pegar aqui mais uma essa pergunta aqui é para vocês duas é a Maria Júlia Santos de Freitas que está que está fazendo a Olga Castro que pensa a tradução feminista transnacional comenta que um dos maiores desafios para a tradução feminista agora é traduzir por essa perspectiva textos não necessariamente feministas o que vocês acham disso em outras traduções feitas por vocês como é se colocar enquanto tradutora feminista Camila quer começar já que responde as outras eu acho que tem eu não traduzi ainda obras de autores homens né então todas as obras que eu traduzi são obras escritas por mulheres algumas com viés abertamente feminista outras não tanto mas eu imagino que o que ela queira dizer aqui tem muito a ver com por exemplo esse sujeito universal que seria sempre masculino e caso a gente se seria possível ou não a gente colocar outro tipo de sujeito colocar outro tipo de de artigo então eu não sei se eu faria isso eu acho que dependeria caso a caso mas sim por exemplo como a Sheila comentou ali nas notas de rodapé discutir questões mais ligadas a gênero e e escrita nas notas de rodapé eu acho que seria possível sim ou então usar por exemplo um sujeito neutro não sei mas acho que tudo isso seria discutido nas notas de rodapé por isso que a tradutora deveria intervir mais no texto porém não sei se todo o texto estaria aberto a isso e eu analisaria caso a caso dependendo do livro que eu estivesse traduzindo eu certamente traria essas questões nas notas de rodapé uma das questões também muito importantes colocada pela Olga Castro nos textos sobre o feminismo transnacional é a questão da gente pensar também as citações por exemplo em obras acadêmicas trazer autoras de diversos pontos de vista não apenas do que como a Erika comentou do norte global mas também estabelecer diálogos sul-sul como ela diz trazer mais autoras de lugares de perspectivas diferentes não só de repente autoras marcadamente feministas mas publicar obras de autoras mulheres que escrevam a partir do sul-global essa composição com diferentes pontos de vista com diferentes mulheres isso é muito importante até para o ativismo feminista transnacional para levar em consideração essa ideia de sair do pensamento hegemônico que é o que todas as teóricas feministas estão propondo outras formas de entender o mundo eu acho isso muito importante eu também não traduzi textos livros textos de ficção ou não ficção escritos por homens já traduzi textos menores artigos isso sim mas no geral eu tenho priorizado trabalhar com obras escritas por mulheres como a Camila colocou acho que você está seu microfone está fechado exato tem uma pergunta aqui da Elaine Lann considerando a quantidade de publicações de autoras feministas vocês acham que esse movimento político conservador que é mundial afeta o mercado editorial para esse tema? esperamos que não torço ativamente para que não eu imagino que pelo menos no curto prazo acho que não porque se vocês separarem é uma alegria imensa para mim agora entrar nas livrarias porque gente tem mesas para obras escritas por mulheres mesas para obras de teorias feministas de autoras feministas antes você entrava nas livrarias isso não existia da maneira como existe hoje com esse espaço e não sejamos inocentes isso existe hoje com esse espaço porque o feminismo também está na pauta embora o movimento conservador esteja tentando fagocitar tudo não está conseguindo porque o feminismo sobretudo por conta da militância digital por conta das ideias estarem correndo mais hoje nas redes por conta de posts feministas no instagram as pessoas estão sim se interessando por ler obras escritas por mulheres seja de ficção seja de não ficção as livrarias estão expondo esses livros nos totens na porta das livrarias por quê? porque isso hoje vende a obra da Chimamanda por exemplo foi best seller em vários países não à toa a companhia das letras correu para publicar o livro no Brasil um ano depois nem um ano depois dele ter sido lançado nos Estados Unidos então a medida que tem o avanço dessa onda conservadora também tem um movimento contrário de resistência todas as mulheres feministas estão trabalhando inclusive para resistir esse movimento as teóricas estão publicando as tradutoras estão aqui traduzindo as acadêmicas estão estudando tudo isso é uma forma de construir um arsenal de ferramentas para resistir a onda conservadora eu acho espero que não chegue a esse ponto de digamos assim balançar essa onda que claro já existia publicação antes eu só identifiquei aqui 2015 como um ano-chave eu espero que não pare mais que a gente possa inclusive já tendo traduzido todas essas obras que a gente traduza por exemplo autoras feministas fora desse eixo anglófono digamos assim que a gente possa traduzir mais obras de feministas que escrevem em espanhol que escrevem em idiomas africanos que escrevem a parte da Ásia como já começou a acontecer na literatura hoje autoras de diferentes países do globo de mulheres as mulheres estão muito interessadas em conhecer histórias que sejam de um ponto de vista não hegemônico que venham de lugares distintos de experiências distintas eu tendo a concordar com o que a Sheila disse especialmente no que se refere a esse movimento de resistência eu acredito e posso estar enganada mas a minha impressão é que essa esse crescimento dessa onda conservadora estimula uma resistência maior tanto no sentido dessas publicações como a Sheila disse que chegam até as livrarias quanto de publicações ou de circulação de textos na própria internet ou na própria academia eu tendo a ver esse movimento de resistência crescendo muito eu acho também que é o próprio o que a Sheila falou antes daí no esse reconhecimento dela eu acho que isso também é um movimento contrário a essa onda eu acho que é interessante tem uma pergunta para a Camila da Natália Teixeira ela pergunta assim no capítulo Megan Morgan do Garota Mulheres Outras ao trabalho com a linguagem neutra sabe-se que esse tipo de linguagem ainda não é algo totalmente aceito e conforme como foi para você lidar com esse tipo de linguagem você se pautou em alguma referência específica? Obrigada pela pergunta excelente pergunta eu falei um pouquinho mais sobre esse capítulo num texto no blog da Companhia das Letras então até nem trouxe muito essa reflexão hoje mas foi um desafio para mim porque é claro eu nunca tinha traduzido nada em linguagem neutra para mim foi dependeu de um pouquinho de pesquisa entender qual termo que eu ia adequar a personagem ao Megan Morgan e eu acabei escolhendo gênero neutro se eu não me engano porque é o que mais fazia sentido ali de acordo com as experiências subjetivas que o personagem e o personagem relatava e eu acabei optando também depois de alguma pesquisa por Elo Delo como linguagem neutra e Bernardino Zudei e eu tinha algumas outras opções em português essa me pareceu a mais comum e foi um desafio porque eu li muitas vezes esse capítulo para ver se eu não tinha deixado passar nenhum artigo nenhuma definição de gênero então eu li reli mais uma vez e pedi a preparação porque é claro a preparação é uma parte importantíssima os revisores os preparadores do nosso trabalho também eles nos ajudam muito e eu pedi por favor fiquem atentos se eu deixei escapar um artigo se eu deixei se eu flexionei gênero em algum momento me salve por favor mas foi um desafio legal eu gostei muito de traduzir foi bem instigante procurar soluções e me pareceu a mais adequada de acordo com a experiência subjetiva que esse personagem relata que é o elo foi basicamente uma pesquisa pelo que claro também o que mantinha a sonoridade e o que parecia de uso mais comum entre as pessoas nominadas eu fico curiosa para saber como que os leitores vão pegar se vai ser bem aceito se não vai se vai ter alguma porque hoje em dia é isso a gente faz escolhas e vai então o que a Sheila comentou da barra nós optamos por não usar mas é de novo a gente faz escolha e é isso e são sempre escolhas pensadas mas são provisórias daqui a sei lá algum tempo a gente vai nossa acho que não mas enfim nesse mesmo nesse mesmo caminho aí da linguagem neutra a Silvia Chirous pergunta para a Sheila se na tradução da Sarah Hammett como vocês a segunda vez que falei errado vocês consideraram para fugir do neutro masculino usar pessoa por exemplo pessoas escravizadas ela diz que ela também acha que talvez a barra interrompa um pouco o fluxo do texto e que outras soluções vocês consideraram antes de decidir essa é uma grande dificuldade dessa questão isso não está estabelecido não existe uma forma digamos que já esteja super bem aceita digamos ou mais corrente é caso a caso cada tradutora cada grupo de tradutoras em conversa com as editoras com quem está ali tocando a edição final do livro a gente toma decisões é complexo a gente foi considerando cotejando uma série de opções mas como a gente como em alguns momentos sobretudo na parte do livro da Armel sobre o trabalho de diversidade ela não está só falando de mulheres ela também está falando de mulheres e de homens que foram escravizados enfim e por isso que a gente optou pela barra colocar o feminino antes mas também deixar claro que ela estava falando ali de homens e mulher de mulheres e de homens também nesse caso em outras passagens do livro a gente adotou a gente tentou suprimir o gênero digamos usando por exemplo pessoas sei lá não vou lembrar de cabeça agora mas assim pessoas que trabalham né pessoas que leem em vez de leitoras ou leitores mas é isso que a Arca estava falando esse é um terreno instável na verdade fazer tradução é o tempo todo fazer escolhas que são as escolhas que você toma num determinado momento né você precisa saber terminar uma tradução você faz as escolhas olha para elas fala são as melhores que eu posso aqui para esse texto com toda a minha subjetividade de tradutora com tentando considerar o que é importante para a autora que escreveu esse texto você toma essa decisão você não sabe ainda mais com coisas que estão completamente em aberto como a questão dessas transformações super bem-vindas da linguagem né da gente tentar combater um certo padrão sexista da linguagem que o universal é masculino tudo isso está em teste né tudo isso está tudo é de certa forma é um trabalho que você faz agora adotando com o que você tem no momento é como a Erika falou você não sabe se daqui a 10 anos você vai olhar e falar putz realmente a barra aqui talvez não fosse a melhor talvez fosse outra agora eu não me lembro assim de cabeça como foram as muitas discussões que a gente teve sobre especificamente o caso da barra eu lembro que a gente logo no começo decidiu por isso e claro quando você traduz né não sozinha com mais de uma pessoa em dupla em trio em grupo é preciso fazer uma série de conversas iniciais a partir de um reconhecimento do texto para estabelecer critérios né então por exemplo do combate a esse padrão do masculino universal a gente adotou o feminino antes com a barra para outras questões a gente foi estabelecendo criou um glossário comum porque como eu comentei a Ahmed ela parte de o trabalho dela teórico ele deriva muito de uma relação semântica e simpática ela vai desdobrando as palavras ela vai usando de fato a polissemia das palavras para construir a teoria dela porque é um trabalho poético com a linguagem também eu entendo eu me identifiquei muito com embora seja um livro de não ficção com o que a Camila estava dizendo você tem que diferenciar as vozes o tempo todo você fica ali num corpo a corpo com a linguagem no caso da Ahmed desse corpo a corpo ele vem muito de perceber como se construiu o pensamento dela a partir da composição da decomposição de certas palavras então a gente foi estabelecendo ali critérios criou um glossário ia sempre conversando mas essa questão do neutro de desestabilizar esse neutro masculino universal foi decidido assim como a barra logo de logo de começo você sabe que enquanto você estava falando eu me lembrei de algumas coisas que você falou durante sua fala que você falou do criança por exemplo que vocês precisam criança teimosa que vocês precisaram puxar a nota e é engraçado porque é uma discussão que a gente tem em aula de tradução então eu falava você não pode ignorar que a outra tradução existe não dá para você simplesmente passar por cima ela está ali ainda mais às vezes é uma tradução inclusive muito conhecida e que você não quer adotar então não tem outra forma a não ser você sinalizar isso mesmo e uma outra coisa que você falou do marrom eu me lembrei de uma aluna é que assim eu sou muito ruim com nomes mas uma aluna apresentou um trabalho e ela fez a legenda de um pedacinho de um vídeo de um youtube de uma comediante que se apresenta como brown girl e ela colocou marrom também e ela explicou na sala porque ela estava colocando por marrom e para mim foi quando você falou marrom para mim foi super ok sabe mas eu entendo que pode realmente causar estranhamento e tudo bem também não tem muito é em leitores que não tenham esse contexto no caso desse contexto anglófono tem até muitas aproximações como eu comentei um pouquinho ali na fala tanto a Ahmed como a Bernardine Evaristo são de famílias birraciais no caso da Bernardine o pai dela se não me engano é de origem nigeriano e ela é filha de mãe inglesa com pai nigeriano no caso da Ahmed ela é mãe inglesa com pai paquistanês é muito é diferente a racialização como a própria como a gente diz ali na nota não aconteceu de modo homogêneo então esse brown faz muita diferença ela está dizendo eu não sou negra mas eu também aqui eu sou estrangeira o que eu sou e no guarda-chuva desse brown cabem muitas muitas identidades né então era a gente a princípio você fica um pouco com aquela angústia quando você é marrom porque em português soa bastante estranho a princípio quando você não conhece o contexto mas por isso que as notas são uma estratégia de tradução tão importante as notas essa nota inicial e depois as notas de rodapé né para o tradutor é uma forma de você um pouco se colocar fazer explicar por que que você tomou essa decisão né é e uma uma coisa você falou da da Bernardini né uma coisa que a que a Camila reportou que eu achei também maravilhoso foi a coisa de a o tocar o leitor médio né como isso é difícil também né porque a gente está em outro lugar então assim para você conseguir fazer essa escrita e ter essa sensibilidade e essa escuta né dessa voz eu acho que nossa eu adorei isso que você colocou né esse destaque que você deu porque é muito importante mesmo você pensar nisso né deixa eu ver aqui gente se tem mais alguma coisa tem muitos elogios tá eu não vou vou falar todos mas vou falar alguns então a Eliane Landis excelente a Viviane Veras parabéns a Marcela Estefanini excelentes discussões a Eliane falou de novo obrigada resistência adorei os slides lindos slides né a gente elogia é tudo é desde a forma até o conteúdo né é bom tem muita gente aqui a vida é feminista tem bastante gente falando aqui agradecendo eu não sei se vocês tem mais a gente tem mais uns 10 minutinhos tem uma outra pergunta que acabou de aparecer aqui ó tem um livro marrom e amarelo ah é um comentário eu acho do Paul Scott mas na tradução por inglês optaram por traduzir fenótipos brown and yellow poderia ser interpretado como escatológico é é de fato né então teve uma mas de novo né tem algum tipo de explicação né dessas escolhas aí tradutórias deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui entre meu grupo que eu tenho tem as perguntas das pessoas e tem a pergunta do grupo bom é a tinha uma pergunta aqui que também era da Natália que eu fiquei na dúvida se você já já abordou diretamente é pra Camila é da Natália Teixeira diante de uma escrita de uma escrita diferenciada né fusion fiction e intimista como foi pra você traduzir a obra garota mulher outras a partir de uma perspectiva feminista você tentou destacar mais alguma característica da escrita ou do enredo excelente pergunta também foi um desafio assim todos todos os aspectos alguns mais outros menos eu acho que pra mim o principal foi realmente ficar atento à sonoridade da escrita dela porque é uma sonoridade muito muito bem pensada e pra mim isso foi o que eu tentei manter e claro como eu disse ali na apresentação são diferentes perspectivas elas têm diferentes perspectivas do feminismo e diferentes vivências também desse ser mulher diferentes vivências femininas e aqui eu até tinha trazido pra mostrar durante a apresentação mas eu acabei esquecendo e acho que cabe agora eu nunca traduzo ou pelo menos não gosto de traduzir com duas telas com um arquivo pdf sempre que eu posso eu faço uma coisa que não é muito bonita do ponto de vista ecológico mas eu imprimo se eu só tenho pdf se a obra ainda não saiu porque eu gosto de riscar e eu acho que isso aqui diz muito sobre o que foi a tradução do garoto da mulher outros porque isso aqui são os capítulos que eu simplesmente enfim rasguei o livro então eu ia marcando assim e o que está de cores diferentes não sei se dá para ver é que eu não tinha fechado isso aqui quer dizer que ele foi fechado basicamente no mesmo dia ali e se tem uma cor diferente é porque eu fiquei pensando mais naquela frase voltei na frase depois e acho que isso diz muito principalmente é uma questão de sonoridade sempre que tem essa cor diferente porque eu não gostei da solução que eu tinha ali de início precisava pensar um pouquinho mais então acho que o estado em que o livro físico ficou já diz muito sobre a tradução mas é isso foi uma questão mesmo de manter essa voz específica de cada personagem cada uma tem a sua vivência a sua subjetividade e a musicalidade do texto da Bernadine Camila quanto tempo você levou para traduzir assim aqui uma curiosidade de colega produtora aqui eu acho que não foi tanto tempo assim eu arrisco uns quatro meses por aí quatro e cinco meses mas assim é grande o livro como esse livro da Ahmed tem quase 500 páginas é uma obra extensa você traduziu sozinha então são várias vozes tem uma coisa também que eu acho que aproxima muito a obra das duas que é a questão de um ritmo vertiginoso embora o ritmo se altere no caso do livro da Bernardine porque são várias vozes mas tem esse ritmo tem essa costura muito pelo som no caso também da obra da Bernardine o livro da Ahmed embora seja um livro de não ficção ele também tem uma costura de vozes eu não sei se vai dar para vocês verem mas no meio assim dos capítulos ela inclui alguns alguns eu não pus isso na apresentação mas está vendo que aqui tem em negrito uma intervenção aqui que está diferente do corpo do texto ela ela introduz uma voz no meio do texto assim teórico fazendo um comentário sempre mordaz irônico então aqui ela ela cita aqui nesse só nessa página aleatória que eu abri mas é assim como você eu não estou bem assim como você e geralmente tem rima tem uma uma geralmente são intervenções em que a linguagem é mais poética assim então é isso né a gente demora demais porque são todos esses elementos para para costurar ali para o trabalho final quando você vê isso assim pronto publicado eu não acreditei juro eu falei meu Deus finalmente isso aconteceu ficou pronto exato e às vezes como tu mostrou ali é super pequenininho e às vezes tu leva um dia inteiro uma tarde inteira em como tu disse aquela intervenção ou no meu caso uma frase duas e é tão complicado é tão difícil manter o sentido manter a sonoridade então assim tá ok é uma frase que o leitor vai demorar ali segundos para ler mas a gente levou literalmente uma tarde inteira para achar uma solução é até para os meus alunos na oficina de tradução que eu que eu sou professora lá do formativo da Guilherme de Almeida eu falo é muito difícil você estimar quanto tempo você leva para fazer uma tradução sobretudo traduções literárias porque às vezes quanto tempo você demora para traduzir meia página que tem uma questão importante ali como você citou você faz em cor diferente no impresso o meu sistema é grifar de rosa neon assim no Word ou no PDF o que eu fiquei em dúvida ou que eu não estou satisfeita com a solução aí depois de uma primeira versão eu volto para os rosas aqui em casa tem até eu falo putz estou fazendo os rosas hoje não dá para ninguém falar comigo estou ocupadíssima aqui internada no negócio então a gente também vai desenvolvendo as pequeníssimas estratégias de tradução assim para não deixar passar grandes né questões que para o leitor não vai parecer que foi tão trabalhoso assim mas para a gente teve aí um suor grande envolvido né é bem isso exato a Samira tinha feito a mesma pergunta da Camila né a mesma pergunta da Sheila para a Camila que era quais foram os prazos né então já foi respondida bom pelo jeito acho que não tem mais nenhuma vou dar a última chance para mais uma pergunta se alguém quiser porque eu combinei também com a Camila e com a Sheila que a gente terminaria um pouquinho antes né tá quase na hora que a gente combinou nós combinamos 15 e 45 para dar uns 15 minutinhos para vocês poderem respirar antes das oficinas né eu queria aproveitar para comentar com quem está nos assistindo que a Jamile Pinheiro Dias né que a Sheila comentou várias vezes que ela traduziu algumas obras e tal ela vai dar uma oficina né para a gente chamada entre tradução uma oficina não uma palestra no dia 20 às 4 horas chamada entre tradução sobre pedagogias tradutivas e estéticas indígenas é uma outra abordagem diferente dessa mas eu acho que vale a pena né quem puder aí vir assistir vai ser na quinta-feira então e e acho que era isso então hoje hoje nós temos as oficinas e ainda amanhã nós temos palestras de manhã e à tarde na quinta-feira nós também temos palestras de manhã e à tarde e na sexta também eu estou falando das palestras especificamente porque as oficinas já estão fechadas né então já as vagas foram esgotadas muito rápido mas nas palestras ainda são abertas e quem quem quiser acompanhar a gente vai ser um prazer queria novamente agradecer vocês foi excelente assim gostei demais do nosso papo achei que foi uma agradecer ao pessoal da organização as nossas alunas da graduação e da pós a sugestão da mesa de vocês foi das alunas da graduação então assim elas estavam muito empolgadas né e e valeu muito a pena então agradeço demais agradeço a Maria Júlia e a Natália que estão aqui também fazendo essa me ajudando aí com as perguntas achei que eu não fosse dar conta mas eu dei consegui aqui com o celular olhar e foi né e e é isso gente muito obrigada e espero vê-las em breve né em outros eventos que com certeza virão muito obrigada viu muito obrigada foi um prazer obrigada Sheila do direito fala obrigada também gente obrigada Camila parabéns pelo trabalho são lindíssimas as traduções eu tive a oportunidade de ler já antes da mesa que eu não sabia que eu estaria aqui com você então parabéns muito obrigada a toda a comissão organizadora do I por falar em tradução é um trabalho danado mas eu sei que sexta-feira vocês todas e todos vão estar super felizes porque a gente fica muito cansado mas vale muito a pena é uma alegria para mim como eu falei no começo estar aqui com vocês dividir um pouquinho sobre esse processo de trabalho obrigada e até a próxima a próxima Aplausos